Campo harmônico é um assunto que não cessa nunca. Exatamente hoje eu vou estar falando de campo harmônico, mas de um jeito bem, bem simplificado. E essa aula foi pedida agora, nesse final de semana, na data que eu estou gravando esse vídeo, num show que eu fiz com essa figura maravilhosa aí. Essa aqui é a Hugo Lopes, mestre, o maior professor de violão do Brasil. Sempre tem alguma pessoa que conhece o canal, que segue o canal, e essa pessoa falou, ó, pelo amor de Deus, me explica, mas de um jeito bem simples para que eu possa entender. Então essa aula é em sua homenagem de todos vocês que querem saber de campo harmônico, mas às vezes fica com a dúvida, tabela, decoreba, vou deixar tudo isso muito simples agora. Você chegou aqui agora e não sabe quem sou eu? Sou o maestro Adeildo Lopes, e você que já é do canal, o meu convite é para que você já curta, já compartilha, se você está inscrito no canal, dá uma conferidinha aí, para ver se você está apto para receber vídeos, todos os vídeos novos que eu faço aqui, porque agora, bem direto ao ponto, em respeito ao seu tempo falando de campo harmônico. Muito simples! Você tem aqui o campo harmônico do jeito mais simples e mais fácil do mundo, para nunca mais você ter problema com campo harmônico. Aliás, eu vou fazer uma sequência aqui, que eu já estou devendo a vocês há um tempinho, dessa forma, bem simples, em cada tom. E hoje eu vou estar falando aqui de Dó maior. Por que Dó maior? Porque Dó maior é a forma mais simplificada de você entender a escala musical. Dó maior já parte daquela sequência que você conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó... Isso aí, uma criancinha de 6 anos já sabe essa sequência. Sim ou sim? Então, vou começar por aqui, para ser um negócio assim, mais simples, que uma criança de 6 anos vai conseguir entender o campo harmônico. E você também vai conseguir sim, se você ficar até o final do vídeo. Vamos assumir que campo harmônico chama-se família. Família. Porque quando eu falo família, fica mais fácil você entender os componentes de uma família. Ah, mas o nome correto é campo harmônico? Claro que é. Isso aqui é uma forma didática de fazer uma criança de 6 anos entender. Porque uma criança de 6 anos já ouviu falar em família. Mas existe uma grande possibilidade dele nunca ter ouvido falar em campo harmônico, mas falou família, tem os membros da família. E aqui eu vou chamar Dó maior. Porque eu estou no campo harmônico de Dó maior. Eu estou na família de Dó maior. Então, dentro da família de Dó maior, você é o chefe da família. Ou você é a chefe da família. Então, você é o número 1. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegar no 8, é repetição do 1 de novo. Isso chama-se oitavas. Mas deixando bem mais fácil os degraus. Onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu chegar no 8, é a mesma altura. No caso do Dó maior, a mesma nota. Quando eu estiver no campo harmônico do Ré maior, vai ser de Ré a Ré. Quando eu estiver no campo harmônico de Mi maior, vai ser de Mi a Mi. Então, essa família fica fácil. Por quê? Eu estou aqui na figura principal da família. Que pode ser pai. Se você... Vamos chamar assim, para ficar convencional e ficar fácil. Então, aqui eu estou no pai. Que é o primeiro grau. Primeiro grau. Primeiro grau. É o acorde principal dessa família. Tudo para nele. As contas, as dívidas, a responsabilidade é tudo dele. Se eu estou no campo harmônico de Dó maior. Se eu estou na família de Dó maior. Então, o Dó maior é o acorde mais importante dentro dessa família. Então, Dó maior. E depois eu vou para o segundo grau. Que é o Ré menor. Estando no Dó maior, o segundo grau é o Ré menor. Então, grava bem. Que o segundo grau é um acorde sempre menor. Que no caso é o Ré menor. Segundo grau está aí. Ok? Ele é um parente da família também. Legal? Eu vou chamar assim de parente. Que nome você quer dar para o Ré menor? Primo? Tá? Tio? Você vai dar. Coloca aqui nos comentários. Porque tudo isso que eu estou fazendo é uma analogia para você nunca mais esquecer campo harmônico. Então, eu estou no Dó maior. Aí eu vou para o Ré menor. E depois eu vou para o Mi menor. Mas por quê? Porque eu estou usando aquela sequência que a criancinha de seis anos conhece. Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vou de Dó a Dó porque eu estou na família de Dó maior. Vou de Dó a Dó porque eu estou no campo harmônico de Dó maior. Então, eu já sei que o primeiro acorde é o Dó maior. O segundo acorde é o Ré menor. O terceiro acorde é o Mi menor. E o quarto acorde é o Fá maior. Quinto acorde é o Sol maior. Sexto acorde é o Lá menor. E vem o sétimo acorde que é um nome meio diferente. Que é o meio diminuto. Tá? Mas é fácil de guardar. Meio diminuto, que é o Si. Aqui você aprende violão de verdade. Você quer ir mais a fundo? Dá uma olhada no primeiro comentário que tem aqui. O link do meu curso que vai ser assim um turbo na sua vida. E lá eu consigo falar tudo isso mais detalhado para que você vá a níveis inimagináveis. E você pode estar perguntando para mim. Mas para que eu vou usar campo harmônico? Você vai precisar acompanhar aquelas músicas que você gosta. Então, aquela música que você gosta, você conhecendo o campo harmônico na cabeça, no ouvido, e não no papel, estando no ouvido, sem tabela, sem nada, estando no seu ouvido, o que vai acontecer? Você vai ouvir aquela música que você conhece. Ah, mas como que eu vou saber os acordes que vêm depois do outro? Porque você já domina o campo harmônico, mas domina na sua cabeça, domina no seu ouvido, não no papelzinho, não, tabela não, é no seu ouvido. Por isso que você vai precisar estar aqui, assistir todas as aulas dessa sequência que eu vou fazer, para ficar fácil para você. Você já entendeu que o campo harmônico de Dó maior é... Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. E depois começa de novo o Dó maior, que essa sequência não termina nunca. Que é um loop infinito. Você entendendo isso, você vai entender que 99% das músicas que você gosta, das músicas que as pessoas que estão ao seu redor gostam, das músicas comerciais, a maioria delas vai estar trabalhando dentro desses acordes. Você está em Dó maior, você vai conseguir tocar... Olha, eu estou aqui no primeiro grau, que no caso é o Dó maior. Fui para o Sol maior, está dentro dessa família. Vai ter alguns outros casos que... Saí para um outro acorde, mas isso aí é assunto para depois que a gente dominar os acordes principais, os acordes da família. Então pensa assim, eu dominando o campo harmônico básico, eu vou entender os acordes que andam junto, os acordes que combinam, aqueles acordes que são amigos, que passam a bola um para o outro. Então se eu sair daqui, ó... Então eu vou estar dentro de acordes dessa família, que vai ser, no caso, pode ir para o Dó... Estou no Ré menor, tá? Então você vai estar passeando sempre dentro dos acordes da família. Você conhecendo a família, você já vai estar com 90% da ferramenta para você tocar qualquer música, as músicas preferidas por você. Ficou claro isso para você? Coloque aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou ajudar você a dominar de uma vez por todas o campo harmônico, que eu didaticamente chamo de família, para ficar mais fácil você entender, e você sabe que os componentes da família estão sempre ali, dentro daquela música que você gosta, você vai usar esse, esse, esse ou esse ali, a bola não sai dali, a bola musical. Sim ou sim, entendeu? Coloca aqui o seu comentário, a sua dúvida, e eu vou continuar com essa série bem simplificada de campo harmônico para ajudar você, seja do violão ou seja de qualquer outro instrumento. Fui!